Essa benção que uniu nós dois Vão viver o presente que o passado já foi Tava nem aí pra nada Só sabia de noitada E a minha preta em casa Nós dois vão lindar Eu e eu nem esperava Eu e eu nem esperava Sua mãe toda preocupada Minha exploração atrasada Então veio e eu nem esperava Veio e eu nem esperava Sua mãe procurar minha família Deu positivo, sua filha tá grave Deixa eu cumprir meu papel Deixa eu cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo Pai do céu Deixa eu cumprir meu papel Deixa eu cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo Pai do céu Lembranças boas da vida Lembranças boas da vida Eu sou o seu filho nascer Eu sou o seu filho crescer Lembranças boas da vida Lembranças boas da vida Eu sou o seu filho nascer Eu sou o seu filho crescer Qualidade tem nome em Estúdio THG Funk da quebrada Eu sou o seu filho noitada E a minha preta em casa E a minha preta em casa Nós dois vão lindar Veio e eu nem esperava Veio e eu nem esperava Sua mãe toda preocupada Minha exploração atrasada Então veio e eu nem esperava Então veio e eu nem esperava Veio e eu nem esperava Sua mãe procura minha família Deu positivo Sua filha tá grave Deixa eu cumprir meu papel Deixa eu cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo Pai do céu Deixa eu cumprir meu papel Deixa eu cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo Pai do céu Lembranças boas da vida Lembranças boas da vida Eu sou o seu filho nascer Eu sou o seu filho crescer Lembranças boas da vida Lembranças boas da vida Eu sou o seu filho nascer Eu sou o seu filho crescer Uou uou Ai ai Uou uou Ai ai Uou 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 Ai ai Uou 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 Eu sou o seu filho nascer Eu sou o seu filho nascer Eu sou o seu filho nascer